Bom dia pessoal, olha temos aqui esse lindo Ford Ka 2009, completo de tudo, 70 mil km rodado, ele pede nesse carro aqui 15 mil reais, isso mesmo, 15 mil reais nesse Ford Ka 2009, completo, 70 mil km rodado, tá certo? Você pode ver que o carro está bem novinho, bem alinhado, jogo de roda bonito, pneus estão novos, tá certo? Olha, tá vendo? Aqui ó, Ford Ka, tá certo pessoal? Flex, a placa dele é da cidade de Caruaro mesmo, tá bom? Se você comprar ele já fica por aqui, tá bom? Vamos pegar aqui a turma daqui de outro ângulo, para nós poder dar uma olhadinha. Vocês me pediram para poder fazer uma filmagem de Ford Ka, então eu estou lhe mostrando, tá? Peço a vocês que se inscreva no meu canal, deixa o like para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas e assim eu venha crescendo o canal no YouTube, para ele saber que o meu conteúdo está sendo relevante para muitas pessoas. Agradeço a vocês aí pelos 64 mil inscritos, tá certo? Eu consegui graças a vocês, tá certo pessoal? Olha, aqui está, vou abrir aqui a porta aqui, um só aumentinho, tá certo? Aí mostrar aqui, aí vocês usam os bancos aqui, é dianteiro, os bancos traseiros, ali já tem um só, para você poder ver suas músicas, tá certo? A quilometragem dele aqui não está aparecendo, vou ficar devendo a quilometragem dele, tá bom pessoal? Manual, o extintor que está ali, é um carro que as pessoas têm interesse porque é um carro barato, né? Tem interesse porque é um carro barato, tá certo? Mas, tá vendo? Vocês pegam aí e... Daqui a pouco você está aí passando o telefone de contato do dono do carro, tá certo? Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Daniel do canal, o bacana é curioso. Estamos aqui, dessa vez vendo esse Fiat, 2011, aí ele só não tem direção hidráulica, mas tem trava, alarme e ar, tá certo? 2011, só não tem direção hidráulica, o dono está pedindo 17 mil, né chefe? 18 mil. Ele está pedindo 18 mil e 500 reais desse carro. Olha gente, esse aqui é o telefone de contato do dono do carro, ligue para ele e faça o negócio diretamente com ele, sem precisar de nenhum atravessador, olha. Um Millefile, Fiat e um Economy, tá certo? Já que nós estamos... Ah, já mostrei o número aqui. Eu pedi para ele mostrar, dizendo o número do telefone de contato, mas ele já falou, né? Olha, o carro está bem limpinho, como você está vendo aqui, os bancos bem inteirinho, quero falar. Os bancos traseiros também. Aí tem aqui, esse som assim, para você poder ouvir os seus músicos. Ah, aí está vendo gente, olha. Ligue para o rapaz e faça o negócio com ele diretamente, sem precisar de nenhum atravessador, tá certo? Pronto gente. Ligue para o rapaz e faça o negócio com ele diretamente, sem precisar de nenhum atravessador, tá certo? Valeu. Pessoal, temos aqui esse Celta 2009, Celta 2009, a opção dele, ele só não tem direção hidráulica, tá certo? Ele está pedindo nesse carro aqui, 17 mil e 500 reais, isso mesmo, 17 mil e 500 reais nesse Celta 2009, só não tem direção hidráulica, tá certo? Ele já tem aqui, ó, é esse farolzinho aqui de milha, tá certo? Para você poder ver. Olha, está vendo? A placa é da cidade lá de Cupira, tá bom? Esse é do nosso amigo Ângelo, tá bom gente? O carro está bem legal, está bem bonito, né? Está vendo? Bem bonito mesmo. Aí vamos olhar aqui a traseira, tá certo? Você pode ligar para o nosso amigo Ângelo, é esse telefone aqui. Lembrando que o DDD é o 81, daquele senhor ali de chapéu, ó. Está vendo? O motor VHCE, que é mais potente do que o motor VHCE de 8 a 10 cavalos de potência, tá certo? O pneu também está bom, tá bom? Olha, 17 mil e 500 reais é o preço desse carro do nosso amigo Ângelo, tá certo? Ele sempre vem nos carrinhos aqui, bem legal, bem bonito. Ele está com 95.398 km rodado, é a quilometragem aqui desse carro, tá vendo? Os bancos da frente, eles estão bem inteirinhos, não estão rasgados, não estão rasurados, como vocês podem ver aí. Bem legado, tá bom? Bem bonito. Liga para ele, fecha o negócio com ele diretamente, tá certo? Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Vamos se inscrever, dar o like no canal, para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas. E assim eu venho a crescer no canal no YouTube, tá bom? Valeu pessoal, obrigado.